Gente, antes de começar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês a minha tatuagem Porque tem muita gente que não tem Instagram, entendeu? E eu não esqueci de vocês, entendeu meus amores? Eu não esqueci de vocês Então, fica aí com a imagem da tatuagem, tá bom? Tchau! 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 Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então gente, como vocês viram aí no título do vídeo, o vídeo de hoje é primeiras comprinhas de Natal A gente tá muito feliz, pessoal, a gente não via a hora de chegar essa data, né? Por que que a gente não via a hora? Gente, a gente passou por anos querendo decorar a casa, passei a decoração de Natal E agora, graças a Deus, a gente vai conseguir decorar nossa casa nova, gente E se Deus quiser, quer comprar uma árvore desse tamanho, assim, ó Nossa, a gente tá muito feliz Aquela árvore lá que vocês viram lá, 400 e pouco, eu ainda vou comprar aquela árvore, você vai ver Antes do Natal, vou comprar E a gente tá mais feliz ainda de poder compartilhar com vocês esse momento tão especial pra gente Então, vamos ver que a gente tá na van, tá gente? A gente tá na van É a primeira loja que a gente já entrou pra ver a decoração de Natal E a gente já achou mais barato, viu? Achou barato e vamos... acho que a gente vai comprar aqui, viu? Comprar aqui Então, bora ver os preços Um monte de preços Nossa, que lindo, né? Que lindo R$ 5,99 Ah, cada um tem preço, ó Cada um tem R$ 5,99 R$ 7,99 Ai, tem muita coisa linda Nossa, olha as guirlandas, as arvorezinhas pequenininhas, ó Olha que linda, gente R$ 29,90 Pra apanhar na porta, olha que lindo Ai, que lindo Olha os pisca-pisca R$ 39,90 R$ 39,90 É, então, esse aqui eu falei que era de colocar na porta, né? De Irlanda, de Natal Quanto você acha mais bonita? É nem liponazinha Um beço mesmo Preço Olha aqui as luzinhas Tem R$ 19,90 E R$ 39,90 Esse aqui é de lége Gente, olha A gente vai levar dois pisca desse Porque tá na promoção R$ 19,90 A gente escolheu um vermelho e um branco, né, irmão? É isso Um vermelho e um branco a gente vai levar, ó Ih, gente Eu queria falar pra vocês também Que essas decoração de árvore Tá vendo? Essas coisas de colocar na árvore A gente não vai levar agora A gente só vai levar quando a gente comprar a árvore Eu tenho bastante coisa bonita aqui Mas a gente só vai levar quando a gente for comprar a árvore Pra comprar tudo de uma vez E eu creio que começo de dezembro A gente já compra a nossa árvore Então eu vou testar esse aqui pra vocês verem Olha que lindo O vermelho é bem bonito, né? E outro do lado, do lado, do lado Acho que a gente vai levar esse aqui mesmo Eu achei bem barato, R$ 19,90 A gente vai levar esse outro branco aqui também Também tá R$ 19,90 E ele fica piscando Olha que lindo O vermelho só fica aceso Mas esse aqui pisca A gente vai levar esse aqui também Tá R$ 19,90 O vermelho só fica aceso O vermelho só fica aceso O vermelho só fica aceso E aí Ai meu Deus Amor, você viu o preço aqui? Não R$ 129 essa árvore aqui Ou o tamanho dela? É que você não tem noção do isso daqui Ah, regional, quanto que está? Fala Eu nem vou fazer isso aqui Pronto Quanto? Amor Gente, olha só Mô, tem de todos os preços R$9,90, R$7,90 R$8,90 R$5,90, amor R$2,90, R$40,00 Ai meu coração, gente Olha só o preço aqui na milhão Nossa, e as árvores É mais barato Gente, olha o tamanho dessa árvore ali Tá R$199,00, lá na van tá R$500,00 e pouco É, as ideias que eu tô impressionando Ah, não acredito que a gente fez isso Gente, olha essa daqui R$3,50, R$5,90 Ai amor Caraca, por que a gente não veio aqui primeiro, amor? Tem rosa Tem roxa Mas gastou R$40,00, dá um braquato daquela ali E aí? Agora vamos Vamos comprar, cara Caraca, gente Agora a gente resolveu passar aqui no shopping Eu tinha que vir comprar algumas coisas aqui na Marisa Já comprei Na Marisa E olha só que linda decoração de Natal Que tá aqui no shopping Vou mostrar pra vocês A Marisa A Marisa A Marisa A Marisa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Deixem seu joinha Se inscrevam no canal E a Lolinha tá aprontando ali gente O que que você tá aprontando? O que que você tá aprontando? O que que você tá aprontando? Fala pra mim Você tá gritando Aham o que? Você quer falar também? Você quer falar também? Fala então O que que você quer falar? Só isso? Só isso? Só? Não quer falar mais nada? Não? Não quer falar mais nada não? Não? Então tá Fala assim Tchau pessoal Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixe seu joinha E tchau 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 Tchau